Amigos, primos, família, irmãos, é um prazer em mim. Dizemos todos vocês que matem a casa, é sua casa. E dessa vez, sempre será uma canção brasileira. Há 10 anos atrás que o caralho com ele era contigo, por primeira vez, que o estado também em uma profissão machaca. Precisamente, em 2007, em 2008, em 2007, que o estado vencendo no meu dia de presença do que a República Dominicana. Hoje, se curte de uma caminhada, uma peça de glória, um prazo de aniversão do que o seu desejo. E de vida, eu não quero com os irmãos. Como família, para mim, E Amor grava-se Eu sou o Teu deus, Pelin, 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 Com asustadoras e Gerais, os irmãos e mentiras de militações Eu quero ser, meus filhos e mergoso! Eu quero ser, meus filhos e mais bons! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL